Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, quase que não vai aqui agora. Hoje, para falar da modalmais, sexta-feira, exaurido já, de qualquer forma, vamos para cima. É um ativo que tem derretido aí no mercado, não vejo qualquer racional para isso. A operação ali é uma fintech incipiente, não sei se dá para chamar ainda de incipiente, mas ainda tem muito para evoluir. A plataforma de investimento com o banco digital e agora expandindo para o Banking as a Service, que eu acho que vai ser bem interessante. primariamente vinculado ao investimento de pessoa física e agora com a evolução para o ecossistema, prestando serviço B2B, mas de forma mais forte, com a inclusão dessas novas operações, inclusive. Resultado novamente alinhado, está um crescimento, continua muito forte, eu diria ridículo, porque vários pontos ali com três dígitos. Fora o acompanhamento do Diligence, a gente tem a Live On, como vocês quiserem chamar aí, ampliando a capacidade de operar como Banking as a Service. Aí a gente tem mais detalhes na tela, justamente para poder dar um pause. São três telas, então para quem quiser dar uma lida e dê um pause. Basicamente consiste em possibilitar ali parceiros, oferecimento de serviços financeiros através de plataforma própria. Então, meio que o que o Banking faz pela via, só que aí tudo dentro da mesma operação, aqui prestando esse serviço de fora da operação, através justamente de uma plataforma, do uso da plataforma, desculpa, diretamente vinculada ali com back-office, com front-office, tudo juntinho. O que gera para mudar os benefícios, como por exemplo, expansão da base de clientes com custo virtualmente zero, dado que é o interesse do parceiro expandir o uso dos serviços dele e o engajamento com o cliente, eu acabo tendo ali sempre oferecido junto aqueles serviços financeiros como algo a mais, e o interesse total do cliente aumentava o número de clientes dele, então acaba vindo para mim meio que como consequência. E o ganho com serviços, com delta de custo ali, cross-selling e por aí vai. Passando para a parte infadonha, sim, a parte infadonha, boa execução, é vista claramente no do deal, desciso daí há alguns trimestres já, a gente vê um crescimento agressivo em praticamente tudo, quando eu falo year on year, começando ali pelo AOC, o Assets Under Custody, uma continuidade de crescimento vertiginosa, a gente consegue ver ele pelo gráfico, sem grandes dificuldades, a base de clientes cadastrados e ativos também crescendo, os ativos atingindo aproximadamente 501 mil clientes ativos, com forte crescimento do montante de retail médio, que é bem positivo para a operação, dá para ver ali uma diferença consideravelmente gritante, o crédito colateralizado ganha um pouco mais de foco, só para a informação de vocês aí na tela, não vejo ainda como algo que mova montanhas ali, mas é interessante dar uma olhada, tem inclusive ali alguma explicação ali do lado, para justamente quem quiser um pouquinho mais de detalhe, a composição da receita bruta, como denotado em outros trimestres, com diversificação forte, o que é bem positivo, menos centralizado ali em uma ou outra parte da operação, dá para ver claramente tanto trimestre contra trimestre, quanto nove meses contra nove meses, está além aí do forte crescimento, nesse trimestre de 121%, quando eu falo year on year, trimestre versus trimestre. A abertura do retail portfólio e do retail flow na tela, com crescimento respectivamente de 189%, grande novamente, e 24,9% respectivamente, ambos ali representando cada um aproximadamente 28% da receita bruta, então são bem relevantes para a operação. O mercado de capitais e meses institucional também com crescimento, nesse caso ainda maior, múltiplos ali, mais informação para o pause na tela, todo esse crescimento acompanhado justamente de alavancagem operacional bem positiva, a gente vê redução nos custos year on year, sobre a receita líquida, então um custo como proporção da receita líquida, um delta mais forte que o segundo trimestre de 2021, mas nada preocupante, pura e simplesmente a operação crescendo e adaptando ali em níveis mais baixos, esse custo de, os custos versus a receita líquida, o SG&A, vendas gerais administrativas, com redução year on year versus a receita líquida também, ou seja, como proporção da receita líquida, muito próximo dos níveis do segundo trimestre de 2021, isso mesmo levando em consideração a expansão em marketing, em contratação e por aí vai. Resultado líquido muito positivo, três vezes de crescimento year on year, ou três vezes maior, agora já não saberia dizer se é quatro vezes ou três vezes o anterior, mas está aí na tela, está aí um crescimento de 6,75% versus o período anterior, então delta maior ali, já vinha muito forte o delta maior, a margem atingindo 23%, mesmo com crescimento agressivo, eles mantendo um nível de rentabilidade muito, muito positivo. Então o resultado, na minha visão, dispensa qualquer explicação mais profunda, não exige muito, quase engasguei, não exige muito olhar para aquela quantidade de número e ver que está indo em uma direção positiva, a capacidade operacional e planejamento estratégico da gestão, muito alinhada e com uma boa execução, e isso daí fica óbvio, alinhado ali justamente com o contínuo desenvolvimento de ecossistema, que deve cada vez mais abrir portas de crescimento, motores de crescimento dessa operação. Tem muito para evoluir ainda, eu vejo a operação como muito longe ainda de um formato maturado, mas a evolução está indo em uma direção muito positiva, então médio e longo prazo, zero de preocupação com a operação. A minha posição está aqui do lado, faltou caixa ali justamente, outras operações abriram preço muito antes disso aqui, e aí faltou caixa para aumentar essa posição, hoje em dia tem muito interesse, a operação para mim é no-brainer, não tenho muita dificuldade aqui de entender o porquê que seria interessante, dispensa maior explicação, não vejo qualquer racional para o derretimento do preço, especialmente esse mais recente, tendo caixa, essa daqui é uma das primeiras que estão ali na fila para aumentar a posição, dado o derretimento agressivo, sem qualquer racional. Ao longo prazo eu vejo como muito positivo, e basicamente é isso. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o mero detalhe, até amanhã, às 10 da manhã nós temos a live by Warren, no canal, e na sequência já a meio dia, justamente o Compom da Tese, então nos vemos amanhã, um grande abraço galera, valeu!